Turbo, que portal é esse aí que você construiu, mano? Não faz nenhum sentido. Areia, algumas conchas, estrelas do mar. O que é isso? Claro que faz, Loki. Até parece que você já não sabe o que é. Não, eu não sei. A gente vai pra praia? Não, não, Loki. Nós vamos pra praia. É muito mais da hora que isso, Loki. Muito mais da hora que praia? Sabe aquele desenho da Nickelodeon que a gente vai pra praia dentro da água? Dentro da praia? Peraí, peraí, peraí. Eles vão pra praia dentro da praia? Como assim, Turbo? Tem água dentro de água? Não faz nenhum sentido isso. Claro que faz. Nesse universo faz sentido. Já sei. A gente vai entrar no filme do tubarão. É, eu acho que tem tubarões lá, mas eles são amigáveis. Não é o tubarão aquele filme lá? Aquele tubarão bem agressivo? Não, Loki. Então, o que é? Olha aqui, Loki. Do que é feito esse portal aqui? Cara, parece ser esponjas, né? Meio amarelado. Esponjas. Água. Oceano. Mar dentro do oceano. Bob Esponja. Calça quadrada. É isso? É isso mesmo, Loki. Caraca, esse portal vai levar a gente pro mundo do Bob Esponja? Vai. Então, por isso que você mandou eu colocar essa roupinha de mergulho, né? E você tá com esse negócio aí. Porque faz sentido, né? Como a gente vai entrar dentro da água, a gente precisa meio que respirar, né? É, eu acho que a gente não respira lá. Eles só não respiram na segunda água. A gente não respira em nenhuma. Exatamente. Mas, ô Turbo, eu acho que com a boia não vai dar muito certo, porque senão ela vai te levar lá pra cima. Claro que não. Não? A física lá funciona diferente. Essa boia aqui é uma boia especial pra segunda água. Ah, você vai entrar no mar dentro do... Isso é uma coisa que nunca fez sentido, né? Tipo, tem praia dentro de uma praia. Tipo... Qual é o nexo? Mas tudo bem. Bom, eu quero muito conhecer o Bob Esponja, o Patrick Estrela, o Lula Manusco e vários outros participantes do desenho Bob Esponja. Então, você tá me falando que é só pular nesse portal aqui que a gente vai pro mundo do Bob Esponja. É, é isso mesmo. Então, vamos pra lá, porque eu tô muito, muito curioso. Vamos que vamos. Tudo bem? Vambora. Uhul! Caraca, Turbo, funcionou mesmo. A gente tá no universo do Bob Esponja Calça Quadrada. Olha a casa do Lula Manusco, a casa do Bob Esponja e também tem a casa do Patrick Estrela ali na frente. Cara, que da hora. Pois é, Loki. Muito legal. Nossa, olha o tamanho que é esse negócio. Parece bem menorzinho no desenho. Parece. Eu acho também, Turbo, que a gente ficou reduzido, né? Porque esses animais do Bob Esponja, tipo a Esponja, o Lula Manusco, são animais pequenos, né? Então, eu acho que a gente ficou pequenininho também. Porque olha o tamanho dessa casa. Será que ele vai tá tocando um clarinete? Porque você sabe que o Lula Manusco adora um clarinete. Ele fica... Né? É, ele adora um clarinete e odeia todo mundo. Então, eu acho que não é muito legal a gente ir lá. É verdade, né? O Lula Manusco odeia todo mundo. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma olhada na casa do Bob Esponja, porque o Bob Esponja é muito mais simpático. A gente pode conversar com ele. A gente pode conversar também com o Gary, aquele caracol dele, que é tipo gato de estimação. Então, vamos lá. Ô, Turvinho. Olha, eu tô vendo aqui na frente tem um... Aquele carro do hambúrguer do filme, sabe? Daquele Bob Esponja do filme. Olha que legal. Caraca, eu acho esse carro muito da hora e muito bonitão. Olha isso aqui. Mas enfim, será que o Bob Esponja vai tá em casa, Turvinho? Ah, não sei. Se ele não estiver em casa, ele provavelmente vai tá, sei lá, caçando... Água viva por aí. É verdade, é verdade. Eles também caçam água viva, fazem hambúrguer de siri. Cara, o Bob Esponja faz muita coisa, se você parar e pensar. Mas enfim, vamos lá. Bob Esponja, você tá em casa? Será que eu abro a porta assim do nada, já? Acho que sim, né? Ah, eu não sei. Eu acho que sim, né? Abre! Mas é tranquilo. Caraca, velho. Olha só. Turma igualzinho dos desenhos. Olha aqui essa poltroninha dele. A televisãozinha. Eu quero assistir TV aqui. Cara, é muito legal assistir TV aí, né? Imagina, deve ficar muito confortável. Porque olha o tamanho desse sofazão. Dá até pra deitar, dá pra se espreguiçar. É muito da hora. Nossa, ele deve ficar jogadão assistindo isso. Eu acho que é aqui onde o Gary fica, né? Que é tipo um tapetinho pra ele, né? É, ele tem que ser diferente de areia, né? Aqui é bem confortável, na verdade. Exatamente. Mas bom, eu quero conhecer o Bob Esponja. Bob Esponja, onde... Ai, caraca, o Bob Esponja tá aqui. Cara, me belisca, turma. Me belisca, turma. Eu acho que eu tô sonhado. Eu tô sonhado. Eu vou te dar um soco. Ah, não. Eu falei beliscar, não dar um soco. Você tá doido? Desculpa. Cara. Ele não tá sonhando. Olha o Bob Esponja, ele é muito bonitinho. Oi, Bob Esponja. Tudo bem com você? Ó, ainda bem que vocês chegaram. Hoje preciso cuidar da minha vovó Esponja. Então, preciso que faça hambúrguer de Siri hoje no Siri Cascudo. Consegue fazer isso por mim? Ah, e outra coisa. A Sandy também está precisando de ajuda. Olha que bonitinho que ele é. Ô, Turbo, eu não sei fazer muito bem a voz do Bob Esponja, você sabe? Eu não sei, mas eu posso tentar, ó. Vou tentar. E aí, Patrick? Caraca, ficou igualzinho. Ficou muito bem feito. Eu gosto do... Ah, eu já posso ser seu dublador. Eu gosto do ser do... Estou pronto dele. Estou pronto. Estou pronto. E ele vai correndinho, cara. Olha a vovó dele aqui também, ó. Olha a vovó Esponja. Bom, então, pelo visto, Turbo, ele vai precisar da nossa ajuda. Porque ele não vai poder trabalhar hoje no hambúrguer de Siri, né? Lá no Siri Cascudo, fazendo os hambúrgueres mais gostosos do oceano. E também a Sandy está precisando de ajuda. Eu não sei o que ela quer, mas a Sandy, se você não lembra, é aquele esquilinho que vive dentro de uma esfera. Que, tipo, é muito legal, porque ela é tipo uma esquilo-astronauta dentro do oceano. Não faz nenhum sentido. Mas é muito legal. É, mas ela é legal. Muito, muito, muito. Cadê o Gary que estava aqui? Gary? Está ali no cantinho, ó. Eu acho que ele ficou com medo da gente. Ah, ele ficou com medo. Eu quero dar uma olhada no Gary. Oi, Gary. Tudo bem com você? Olha lá. O Gary falou, miau, miau. É porque o Gary, ele tem, tipo, ele fala meio gateis, né? É meio um gatinho. É, ele é um gatinho caracol. Ele é um gatinho caracol. Muito bonitinho. Mas, enfim, Turbinho, vamos dar uma olhada, uma passada no Siri Cascudo. Porque lá a gente pode encontrar o Lula Molusco, o seu Siri Cascudo. Que também é muito soberbo, né? Porque ele adora dinheiro. E tem também os outros personagens que de vez em quando vão lá comer. O Plankton também. Pode ser que esteja lá. Cara, é muito da hora esse universo do Bob Esponja. Sério. Muito legal o teu portal, Turbinho. Cara, é muito legal mesmo. Tá, o Siri Cascudo fica pra lá, né? Acho que é. Acho que sim. Eu acho que eu tô vendo a bandeirinha dele. É, então. Eu acho que é ali mesmo. Olha, eu não sabia que tudo era muito perto de um lugar do outro, né? Que, tipo, a casa do Bob Esponja é ali. O abacaxi. E a casa do Plankton é aqui, o balde de lixo. A gente tem que passar longe desse lugar. É verdade, né? Pelo amor de Deus. O Plankton, ele sempre tá tramando alguma. Sem contar também que ele tem aquela robozinha lá que sempre faz as suas peripécias. Bom. Ó, tá cheio, hein? Tá cheio o Siri Cascudo, hein? Calma. E aí, galera? Tudo bom com você? Olha a galera comendo aqui, Turbô. Ai, que da hora. O Patrick Estrela. O Patrick Estrela. Patrickzinho, bonitinho. Tudo bem com você, Patrick? Estou esperando o Bob Esponja. Ele me prometeu um hambúrguer de Siri. Estou com muita fome. Caraca, o sorrisinho dele também é muito encantador. Ele parece um dedão, né? Olhando assim, né? Ó. Não parece um dedão? É, ele parece meu tio também, mas... Ah, o teu tio? É que ele... É uma bolinha. Cara, eu não sei se ele parece o teu tio não, mas tudo bem. Já que você tá falando... Olha o Lula Volosco! Olha o Lula Volosco! Olha o Lula Volosco! Olha como que ele tá. Cara, ele tá meio zombificado. Ah, acho que ele tá com a mãozinha ali no caixa. E olha só, tá ali a roupinha do Siri Cascudo. Tem o chapeuzinho, né? E você vê que ele tá boladão de trabalhar. Porque o Lula Volosco detesta trabalhar no Siri Cascudo. Ele detesta fazer tudo, a não ser tocar clarinete e pintar os seus quadros super feios. Mas não conta pra ele não, porque senão ele vai ficar triste. E aí, Lula Volosco! Ó, seja bem-vindo... Como é que ele fala? Seja bem-vindo ao Siri Cascudo! Vocês gostariam de conhecer a nossa famosa barca de Siri? Como é que ele fala, mano? Ele fala meio... Meio... Fanho, não é? Tipo... Seja bem-vindo ao Siri Cascudo! É, é tipo isso mesmo. Caraca, tu... É meio doido. Você é um belo imitador. Ó, tem outros personagens aqui também que aparecem no desenho comendo... Olha, é um bug de Siri, velho! Só que tá... Esse é um bug de Siri. Parece que tá flutuando aqui, não parece? Parece! Talvez seja alguma coisa da... Sei lá. É, sei lá. Os caras tão flutuando as coisas. Ó, tem um outro cara comendo ali. E tem também... Ô, Siri Queijo bonitão! E aí, Siri Queijo? Tranquilo com você? Dinheiro, dinheiro! Quero muito dinheiro! É óbvio que ele quer dinheiro, né? É a única coisa que ele pensa. É óbvio. Ele não tem nem cabeça. É a única coisa que ele pensa. O único cerebrozinho... Mas enfim, ô, Turbinho. A gente tem que servir aqui o Patrick, que ele falou que ele quer um hambúrguer de Siri. Então a gente tem que dar um hambúrguer de Siri pra ele. E a gente tem que servir também essa moleque que tá aqui no caixa, ó. Quero um hambúrguer de Siri com refrigerante diet para manter a minha dieta. Então beleza, ela quer um hambúrguerzinho, mas de quebra ela quer aquela coquinha zero, né? Pra não ficar tão gordinha. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar na cozinha do Bob Esponja. Olha que legal, mano. Muito parecido com o desenho. Tem até a parte assim que ele joga os lanches, assim, ó. Os pedidos. E agora, Turbinho, a questão é como que faz o hambúrguer de Siri? Eu não faço ideia. Eu também não faço a menor ideia. Pensei que você ia falar alguma coisa. Faz tal coisa, faz tal coisa. Não, você não tem nenhuma ideia também. Eu acho que a gente tem que começar fazendo a carne. Só que onde que tá a carne? Tá, eu acho que a gente tem que olhar primeiro nos baús, né? Pra ver se... Ó, Turbinho, tem um negócio aqui já pronto, tá vendo? Ó, tem coquinha aqui. Isso, eu não sei se é coca diet, né? Mas, ó, tem vários tipos de hambúrguer. Eu vou pegar todos aqui pra já ver, ó. Talvez seja um bagulho meio que pré-pronto, né? Safadinho, Bob Esponja já deixa tudo já no esquema, já. Ó, tem esse hambúrguer aqui. Tem esse outro hambúrguer aqui. Por quê? Ah, o que que é? A receita é secreta, Loki. É pro Plankton não vir aqui e roubar tudo. Verdade, verdade. Ó, tem esse outro aqui que é um pouquinho mais simples, tá vendo? Tem esse, tem esse e tem esse. Qual que é o hambúrguer de Siri? Hum... Eu acho que o hambúrguer de Siri mais top é o que vem com molhinho e com a bandeirola. Porque ele é o mais... Tipo assim, se eu tivesse com uma fome muito grande agora, eu comeria ele. Então tá, então vai ser esse aqui que eu vou dar pro Patrick e essa aqui vou dar pra menina aí que tá com dieta. Quebrar com isso aqui também. Beleza. Ah, vamos lá, vamos colocar aqui já. O Patrick já tá tomando vários refrigerantes. Deixa eu tirar daqui. Bom, agora a gente pega aqui e coloca... Ah, calma aí. Esse aqui, acho que não vai ter espaço. Pronto. Aí. Beleza, Patrickzinho. Já tem aí já o hambúrguerzinho com molho que você tava querendo. E com batatinha, freta, um, dois, três. E agora pra mulher aqui, ela não tá sentada, né? Então vai ser um pouquinho complicado de dar pra ela. Mas bom, come aí do lado do Lula Molusco aí, vai ser bom. O Lula Molusco vai adorar, vai adorar. Ó, eu acho que é com a K0 aquilo ali, ó. Com a K0, hamburguizinho, batata frita. Tudo que ela pediu, se você for ver, ó. Quero um hambúrguer de Siri com refrigerante diet para manter a minha dieta. Belezinha. Agora, turma, a gente tem que dar uma olhada lá na Sandy. Porque ele falou que a Sandy tá tendo problemas. E se eu não me engano, a Sandy mora atrás desses montanhas aqui, ó. Um pouquinho mais pra frente. Ela mora, até por sinal, perto da praia. Sabia disso? Daquela praia que tem dentro do Bob Esponja. Então, a gente pode dar uma passada por lá pra ver se tem gente também. Bom, ah, tô vendo de longe já lá. Tá vendo? Sério? Tô vendo, tô vendo. Olha lá, é uma árvore no meio do nada, tá vendo? Eu posso pular na praia. Pular na praia? Pular na água, né, que você diz, né? É, na água, dentro da água. Eu acho que você pode, tubo. Não tem nada que diz que você não pode fazer isso. Ó, tem até a casa do Sirigueijo ali, ó. Eu acho que aquela é a casa do Sirigueijo. Eu não sei, eu não tenho certeza. Mas parece ser. A casa do Sirigueijo é tipo uma âncora, né? Meio que... E o que não faz nenhum sentido, porque a filha dele é uma baleia jubate. Já parou pra pensar nisso? É, eu nunca tinha parado pra pensar que a filha dele era uma baleia jubate. Eu nem sabia disso. Agora eu tô sabendo e tô... Tu não lembra da filha dele? Não. A filha dele é aquela baleia jubate grandona, assim, com uma peruquinha loura. Eu não sabia, mas isso se tornou muito engraçado. Mano, é muito doido. Mas, ó, tô vendo que a Sandy tá tendo problemas ali de vazamento. Tem algumas águas entrando dentro da esfera dela, o que é perigoso, porque a Sandy é um esquilo. Ela não sabe nadar. Eu não sei se esquilo sabe nadar. Turma, eu tô vendo o personagem dentro da água ali, ó, na praia. Tá vendo? Sério? Aham. Olha a praia. Vou pegar minha boia, Loki, vou pular. Cara, é o Larry. É o Larry? Eu acho que é o Larry o nome dele. É aquela lagosta musculosa. Olha ela aqui. Eu não sei o nome dele, não. Acho que é Larry. Olha só, ele tá musculosão. É aquela lagosta que sempre o Bob Esponja encontra na praia. Tipo, ele tá sempre fortão, malhando e tudo mais. Olha lá, ele tá sempre sorridente. Oi, Larry, tudo bem com você? Olha lá, com roupinha de banho. Muito da hora. E aqui é a praia. Legal, né? Eu lembro de um episódio do Bob Esponja, que ele puxou toda a água do mar, lembra? Pra salvar, tipo, ele era um salva-vidas. E aí tinha uma pessoa se afogando. Há várias pessoas, na verdade, se afogando. Aí ele vai e, tipo, usa um canudinho. Puxa tudo, porque como ele é uma esponja, ele suga toda a água e fica gigantesco. É verdade, ele consegue fazer isso. Bom, mas eu vou dar um tibum. Tá, dá um tibum. Tem muita diferença, ô Turbo, entrar dentro da água, dentro da água? Turbo? Turbo, eu não sou o Bob Esponja, não. Meu Deus do céu. O que foi? Eu não quero mais esse negócio aí, não. Por quê? O que aconteceu? É uma boia inversa, ela te puxa pra baixo. Mas aí que tá, a gente já tá dentro da... Ah, é lógico, né, tu? Por isso que ela puxa pra baixo. Se tava aqui embaixo... É verdade. Senão tu estaria lá em cima, certo? Então puxou pra baixo. Quando você entrou na água, puxou mais pra baixo ainda. Porque, tipo, eu nunca entendi água dentro de água, mas pode ser uma água diferenciada, né? Tipo, uma água esquisita. É uma água mais densa. É exatamente uma água mais densa. Chegou na minha conclusão, Turbinho. Mas bom, vamos lá ajudar a Sandy lá, porque eu acho que ela tá precisando de ajuda. Porque literalmente tá entrando água dentro da esfera dela ali, ó. E eu acho que isso não é nada bom. Porque se entrar muita água, ela vai acabar morrendo afogada. Tadinho da Sandy. Sandy, eu... Olha lá, ela tá ali, ela tá ali. Sandy. Tô vindo. Ó, ó, que da hora. Vem, Turbinho, vem correndo. Calma. Ó, aqui, Turbinho, a gente tem que abrir a primeira porta e aí meio que fecha pra gente meio que ficar seco, né? Eu lembro desse negócio aqui no episódio. E aí é o contrário. O Bob Esponja, pra entrar aqui, ele tem que colocar aquele negócio de água na cabeça, lembra? Tipo um tubinho. Pra respirar. Sim, pra ele conseguir respirar aqui, porque aqui... O Bob, a gente podia tirar nossas máscaras aqui. Isso tá muito perigoso. Mas essa máscara é muito apertada, Turbinho. Depois a gente não vai conseguir colocá-la de novo. Sem contar que teu cabelinho tá bonitinho do lado de fora aqui. Mas enfim. Ah, gostou? Eu gostei, achei legal. Tenta respirar pelo negocinho aqui, ó, pelo tubinho. Tá, ô... Sandy, tudo bem com você? Sandy, ó. Ela tá pegando uma prainha, fi, tá? Ela tá de biquinizinho. Ó, ela é sorridente. Vamos dar uma olhada pra ver o que ela tem pra falar, Turbinho. Vamos dar uma olhada. Olá, meninos. Vocês poderiam me ajudar? Alguns vidros do meu gomo acabaram quebrando e está entrando muita água. Tem como me ajudarem? Bom, é lógico, Sandy. A gente tá aqui pra isso. A gente adora você. Olha como é que ela é bonitinha, fofinha. Sorridente sempre. Até quando eu tava tendo problema. Olha que legal, amor, na casa dela. Tipo, tem uma mesinha aqui de jantar. Tem uma árvore gigantesca. Será que tem a casa dela aqui? Não. Pensei que tivesse. Que droga. Tá, enfim. A gente precisa fechar. Ahn... O gomo, né? O domo. Sei lá o que que é isso. O gomo, o domo. Enfim. Pra gente fechar aqui, Turbinho, a gente tem que fechar essa parte aqui que tá saindo água. Tem essa outra parte aqui um pouquinho mais alta também que tá saindo água. E tem aquela outra parte aqui que também tá saindo água. A gente pode colocar madeira, né? Pegar madeira aqui. Ou a gente pode pegar vidro, né? Areia e fazer vidro. É, será que não tem alguma coisa nesse baú? Ó, tem vidro aqui. Boa ideia, Turbinho. Caraca, beleza. Vamos pegar aqui então os vidros. Então é só colocar e vai tapar água. Cara, você é um esperto, hein? Calma. Deixa eu colocar água aqui. É, tem um baú no meio do nada. Eu acho que ela deve ter comprado os vidros, Loki. Só que como ela não deve ter força pra nadar... Verdade. Ela não conseguiu... Verdade. Tadinha dela. Tá, vamos colocar outro vidro aqui também. Esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Vou ter que subir aqui. Ah, botei. Beleza. E agora é só colocar no outro ali. Calma. Ai, a agunha... Caraca, essa água demorou pra secar pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Tá, agora a gente precisa colocar a água no outro aqui também. Pra gente fechar as três passagens de água. Ai. Nada, 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 nada. Coloquei. Beleza. Bom, eu acho que agora a gente fechou o domo por enquanto, né? Tipo assim. Agora... É, eu acho que agora não vai ter nenhum problema. Sandy está a salvo. Está a salvo. Caraca, que da hora, mano. Muito legal a gente conhecer os personagens do Bob Esponja aqui dentro do jogo, né, mano? Olha esse aqui, cara. Muito da hora isso aqui. É Sandy, o Bob Esponja, a Lula Moluxo. Quem você mais gostou de hoje, ô Turbo? Ah, quem eu mais gostei? Eu acho que foi o Bob Esponja. Não tem como não ser, né? É verdade, né? O Bob Esponja é tipo o ícone da série. Mas eu gosto muito também do Patrick Estrela. Porque eu acho que ele é muito, muito preguiçoso. Com aquela carinha dele. Muito dengão. Eu gosto muito do Patrick porque também ele é muito idiotinha. Mas enfim, Turbinho. Ah, eu acho que já deu a nossa aventura de hoje. É, meio que eu peguei o hambúrguer de Siri. Então dá pra gente comer em casa à vontade. Mas enquanto pro Bob Esponja a gente pode até saber a receita secreta dele. E depois fazer uma empresa, uma lanchonete lá em cima. E começar a ganhar rios de dinheiro. E você já parou pra pensar que o hambúrguer de Siri... O nome é hambúrguer de Siri. Então quer dizer que ele é feito de Siri. E o dono do Siri Cascudo é um Siri. Pera, será que... Mas ele é da família, então... Por isso que só existe um. Ele não tem os outros. Ai, Turbinho. Ai, eu não quero pensar nisso. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Será que o Siri Cascudo, o Siri, o Ziguejo matou os Siris todos do planeta Terra? Não, vamos embora.